Na reapresentação do Galo nesta segunda-feira, titulares na academia. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, quem começou jogando fez um trabalho regenerativo. Os demais jogadores participaram de um coletivo contra o time sub-20. O Atlético vem de quatro vitórias consecutivas. O atacante Carlos, que marcou dois gols ontem, fala deste bom momento. Não, é isso aí, nós estamos treinando para isso, voltar ao ritmo. Nós estávamos vindo de uns resultados ruins, então agora nós estamos tendo o ritmo certo. E eu também estou treinando muito finalização, em cima do que eu estava pecando muito, e agora estou, graças a Deus, voltando a marcar. Os atletas retornam às atividades na quarta tarde. O Galo volta a campo domingo, quando vai até Varginha enfrentar o Boa. Galo, Galo!